Os criadores da raça Canxin comemoram o início da 12ª PK de TEA Nacional da Raça, edição 2022. A prova Canxin de Avaliação de Desempenho será realizada no Instituto de Isotecnia em Sertãozinho, estado de São Paulo. A prova será acompanhada pelas pesquisadoras Cintia Rigetti Marcontes, da Embrapa Pecuária Sudeste, e Roberta Carrilho Canezinho, do Instituto de Isotecnia de Sertãozinho. O teste de eficiência alimentar TEA terá sua continuidade, já realizado por 3 anos consecutivos, e contará com a participação de 68 animais, oriundo de 10 criatórios de diversos estados do Brasil. Estamos aqui no Ize para a execução de mais uma prova Canxin de Avaliação de Desempenho, a nossa prova nacional da raça, com a participação de 10 criatórios este ano, com 68 animais. Hoje foi o dia da pesagem de entrada desses animais, a recepção deles foi feita semana passada, eles estão então nesse período agora de adaptação. Então nós realizamos, além da pesagem, a avaliação do temperamento, dos escórios de reatividade, e todo o manejo sanitário de entrada desses animais aqui no Ize. A prova é de âmbito nacional, comparativa entre os criatórios, e seu grande objetivo é ranquear os melhores animais, aqueles que serão no futuro os grandes assadores da raça Canxin. Estamos mais uma vez aqui com a prova do Canxin, esse ano com 68 animais, e hoje demos início ao período de adaptação, com aproximadamente 30 dias. Hoje nós fizemos, além da pesagem, de adaptação dos animais, foi realizado todo o protocolo sanitário para uma boa prova. Ao longo dos últimos 12 anos, a associação já avaliou mais de mil touros da raça. A prova Canxin de Avaliação de Desempenho, a nossa prova nacional, que é comparativa entre os criatórios participantes, A principal função dela é ranquear os melhores animais, que são realmente aqueles futuros raçadores para a raça Canxin. Cíntia salienta que os animais irão passar por várias avaliações, pesagens, aferição do perímetro escrotal, ultrassonografia de carcaça, avaliação de temperamento, e ao final, todos os animais receberão uma classificação. A raça Canxin é considerada o precoce brasileiro, uma das raças mais indicadas na hora de fazer o cruzamento industrial. As provas de avaliação de desempenho e eficiência alimentar são as principais ferramentas de seleção e aprimoramento genético da raça Canxin. Agradeço todos aos criadores que enviaram seus animais para uma boa prova. Agradeço todos aos criadores que enviaram seus animais para uma boa prova.